Pelo que o Gustavo Lima vai falar nesse vídeo, o que ele quer dizer que não sabia que as Betis lavavam dinheiro. Confere o vídeo e já deixa o seu like. Ele explica que foi enganado. Não é possível. A gente tem os nossos amigos aqui que é a nossa parte tributária, a nossa parte financeira. Eu frisei várias vezes. Gente, tem alguma coisa errada? Não tem. É 100%. Então, por um lado, eu estou muito tranquilo, de verdade, porque eu acredito na justiça do Brasil, acredito na justiça do Pernambuco. E eu tenho certeza que isso vai acabar o mais rápido possível, o mais breve possível. Eu queria aqui frisar alguns pontos das coisas que foram mencionadas pelas reportagens, pela mídia, por tanta coisa que foi noticiada. E eu queria bater realmente por vocês, ponto a ponto, o que estão falando dessa investigação, o que estão falando desse suposto envolvimento meu, coisa que eu não tenho conhecimento, jamais trocaria a minha paz, a minha honestidade por nenhum dinheiro desse mundo. Vocês podem ter certeza que...